Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Webinar Esquenta ConaGP. Para quem é a primeira vez que está aqui com a gente, lembrando que esse Webinar é quinzenal, nós prometemos inicialmente que esse ano nós faríamos uma vez por mês até o mês de junho e depois até o congresso, que vai ser em julho e seria semanal. Porém, como a gente sempre faz, sempre entregamos mais do que a gente promete, então passamos o Webinar desde agora para quinze dias, a cada quinze dias vamos ter um Webinar novo. Daqui duas semanas teremos continuidade do tema, nós falaremos também sobre projetos híbridos, gestão de projetos híbridos com Helio Costa e também com a, se não me engano, a Carla Krieger, isso mesmo. Helio Costa e Carla Krieger, então daqui quinze dias já põe na agenda aí, teremos um novo Webinar. Antes de conversar com o grande João Carlos Boyajan, eu vou só dar alguns recados iniciais para o pessoal. Aqui é uma live, um Webinar que a gente faz quinzenalmente, como eu falei, do ConaGP. O ConaGP é um congresso que vai acontecer em julho, a quarta edição, desde 2018, trazendo temas relevantes da gestão de projetos com grandes nomes no mercado nacional. E até o dia do evento, vamos fazer essas lives, ok? Vamos fazer esses Webinars e o conteúdo é gratuito, até o evento não, o evento é pago. Para quem quiser conhecer mais depois do evento, basta clicar aí no link, quem está no telefone deve estar lá embaixo, depois do chat, o link para conhecer o evento. E para quem está no computador, ele vai estar aqui desse lado, um dos lados, para você poder conhecer o congresso. O congresso é anual, ok? E todos os participantes têm acesso vitalício à gravação. Então o evento é ao vivo, porém a gente sabe que muitas pessoas não conseguem despender quatro dias, de nove horas da manhã até as vinte e duas horas, que é conteúdo mais conteúdo. Então deixam para assistir algumas coisas depois, sem ser ao vivo, tá? Então essa é uma das vantagens do congresso, você tem acesso ao conteúdo por tempo vitalício, tá? E serve como fonte de pesquisa, olha que bacana. Então teremos aí grandes nomes, como o John Carlos Boiadian, o Ricardo Vargas, Darcy Prado, e aí vários outros nomes de sucesso. O Marcos Posse, que está aqui com a gente no chat, já vi ele aí dando um oi para a gente, né? O Marcos Posse está aí para falar, vai fazer um workshop bem bacana com a gente no dia do evento. E vamos marcar um webinar, já fica aí, viu, Marcos Posse, está me ouvindo? Já fica aí a dica para a gente conversar e marcar um horário, tá? Para a gente fazer um webinar bacana, ok? Então, gente, depois desse evento de hoje, vocês entram para conhecer um pouquinho mais sobre o congresso. Qualquer dúvida pode nos chamar, tá bom? E agora eu quero pedir para o nosso amigo John Carlos Boiadian, sei que muitos aqui já conhecem, é uma peça fundamental para a gestão de projetos no Brasil, foi em parceria com vários outros profissionais, né? Participou da fundação, um dos primeiros capítulos, né, Boiadian, do Pemai no Brasil, né? Foi em São Paulo, bem bacana. Então, antes de passar a palavra para falarmos do nosso tema de hoje, eu queria que você falasse quem é João Carlos Boiadian. Boa noite a todos, muito obrigado, Wagner. Prazerão enorme estar aqui com vocês, com todos os nossos assistentes. Alguns ouvem apenas, não é? Mas é um prazer muito grande, mais uma vez aqui começando essa rodada preparatória do ConangP. Bom, muitos de vocês me conhecem, mas eu trabalho com gerenciamento de projetos já desde 1972, aí comecei numa empresa de consultoria, né, trabalhando em grandes projetos, principalmente na área industrial e na área de construção. Depois, participei aí da primeira edição do Pemai, que chamava de Visão Brasil, em 1982, e me inscrevia ao Pemai nessa época, mas infelizmente os nossos registros não chegaram, porque nós tivemos aí os problemas com a alta patente que existia no momento, que não deixou mais as entidades com o mesmo direito de associação pra fora, pra não mandar bola, né? Mas o meu registro no Pemai é de 1987, número 15.259. Tem um número bem baixo aí, mas não sou velho, hein, pessoal? Bom, trabalho com consultoria e treinamento e gerenciamento de projetos já desde 1987. No primeiro seminário internacional foi em New York, nesse mesmo ano, em 1987. E de lá pra cá, participei de muitos congressos, seminários, e sempre dando treinamento, né, consultoria nessa área de gestão, aplicando aí em grandes construções, tipo construção de usina nuclear de Angra II, construção de estádios, construção da segunda fase da usina de Tucuruí, enfim, trabalhei com projetos pequenos, médios e grandes, com baixa, média e alta complexidade, né, enfim, e hoje dou aula na Universidade de São Paulo, Exalto, na UFGD, na FIA, na Universidade de São Carlos, enfim, entre outras entidades por aí. É um prazer muito grande, né, pra poder falar um pouquinho sobre algumas novidades, né, que estão chegando aí no mundo da gestão de projetos. E vamos falar principalmente dos modelos, métodos e artefatos que estão ligados a esse novo mundo que vamos vivenciar. Maravilha, Boadjão, maravilha. Lembrando o pessoal que está aqui com a gente, o seguinte, o webinar, ele é gratuito, ok? Porém, o certificado de participação e o acesso à gravação é só apenas para as pessoas que já estão lá no Congresso, que é um outro benefício para quem já tem a credencial, tá bom? Então, quinzenalmente aí, vocês podem entrar, com certeza. Vocês não precisam fazer cadastro para os próximos webinars, tá? Nós mandamos um lembrete para você. E se você já tem a credencial, dentro da própria área de membros do evento, já tem um botão lá em webinar que você pode clicar direto. Então, a gente mantém sempre atualizado essa área para os participantes, tá? Vamos ter um sorteio no final, tá? Vou sortear esse livro da Jornada Colaborativa, que é uma patrocinadora também do nosso evento, o Jornada Age Digital, que eu sou co-autor também do livro. Então, daqui a pouco, não está aberto ainda, para quem não sabe o seguinte, como é que eu faço aqui? Tem um ícone redondo aí na área de acesso, tá? Onde você tem... é um emblema do ConagP. E daqui a pouco, daqui mais ou menos uns 20 minutos, eu vou abrir. Basta você clicar neste ícone. No computador vai estar do lado direito e o telefone vai estar lá embaixo. É um ícone redondo do ConagP, tá? Você clicando ali vai abrir um pop-up com a planilha para você poder fazer e se inscrever para o sorteio que vai ter no final. No finalzinho, nós vamos fazer um sorteio desse livro, combinado? Então, não está aberto agora. Daqui uns 20 minutinhos, pode clicar que vai abrir o pop-up na tela. Você continua ouvindo o áudio do Boyajan e preenche o formulário. Só nome e e-mail, mais nada, ok? É só para poder garantir que você vai estar aqui ao vivo com a gente para poder participar desse sorteio. Boyajan, a partir de agora, meu amigo, a sala é toda sua. Ok, obrigado, Wagner. Então, eu pedi licença. Vou compartilhar, então, aqui a minha tela para que a gente possa começar a nossa apresentação. Muito bom. Antes de falarmos desta matéria, que movemos a fato de gerenciamento de projetos híbridos, eu gostaria de pedir a todos que fizessem um minuto de silêncio em homenagem a todos os nossos patrícios, irmãos brasileiros e do mundo, que, infelizmente, estão deixando muito cedo essa nossa terra, para um outro destino próximo do paraíso. Obrigado. 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 Ok. Muito obrigado. Então, vamos lá. Seguindo em frente, né? Falar um pouquinho sobre essa matéria. Eu já me apresentei, mas aqueles que quiserem consultar aí um pouquinho mais do que eu faço e das minhas atividades, tem aí um QR Code para vocês acessarem, enfim, os trabalhos que eu faço, o meu LinkedIn, enfim, meu YouTube, né? E aqueles que ficarem até o final, vão receber aí, vão participar do sorteio, porque essa semana, estou na semana do milésimo inscrito aí do YouTube, então, nós vamos sortear uma edição histórica do Piemoc, da terceira edição. Primeira edição, assim, bem focada com o que nós temos até a sexta edição nos dias de hoje. Muito bom, pessoal. Eu sou descendente de Armênia, muita gente me chama de Boyajan, e aí muita gente fala, pô, de onde é que você vem? Bom, eu venho aqui de São Paulo, sou paulista, nasci aqui no Brasil, mas eu tenho uma segunda descendência, Armênia, da qual meu pai vivenciou, um período muito ruim, nos anos de 1915, onde aconteceu a Primeira Guerra Mundial, e os Armênios sofreram muito de lá para cá, onde foi o primeiro, infelizmente, povo que foi acometido de um genocídio. O país hoje está em um território muito pequeno, parecido com o que nós temos no estado de Alagoas, com 29.743 quilômetros quadrados, e tem 3 milhões de habitantes por volta disso, hoje com um pouco menos, em função do êxodo que está acontecendo, em função da guerra que sofremos recentemente. Tem muitos Armênios conhecidos aí, os mais jovens devem conhecer o Tanqian, o Sérgio, o Sistema Fadal, e o grupo deles são todos Armênios descendentes de Armênios do Líbano, e formaram esse conjunto famoso. Mas aí os mais antigos, Charles Aznavoo, grande cantor, compositor, ator, recentemente falecido, há dois anos, Charles Aznavoo, também era descendente de Armênios, um embaixador da Armênia na França. Vocês devem estar vendo aqui a Cher, que também é descendente de Armênia. O Steve Jobs, que foi criado por uma mãe armênia, como vocês sabem, o Steve Jobs era órfão. Kim Kardashian, todos os nomes que viram em I, A, N, são descendentes de Armênia. Então, alguns nomes aí, Nolbadian, jogador de Pene, Alain Prost, Alain Prostian, os grandes enxadristas, são também armênios. Então, está explicado um pouquinho da minha descendência aí para vocês. Muito bom, então, o que nós vamos falar? Vamos falar de uma abrangência, que nós temos para gerenciar projetos, da abrangência híbrida, especificamente, e vamos falar um pouquinho da preditiva, um pouquinho da adaptativa, um modelo tradicional, que alguns gostam de chamar, modelo ágil, ou seja, abrangência ágil, e o híbrido. Vamos ver aí os modelos, métodos e artefatos, que são aplicados nesse ambiente híbrido, tanto adaptativo, quanto aí preditivo. Eu fiz uma pesquisa recentemente, entre 109 respondentes, 51% se valem aí de aplicação de métodos híbridos, ou seja, trabalham com ciclos de vida híbridos, para gerenciar os seus projetos. Outros 30% aí preditivo, e outros 20 e poucos por cento ágil. Essa estatística está lá no meu LinkedIn, e vocês poderão consultar também essa estatística mais parecida. Muito bom, vamos então começar falando da abrangência, que temos e que estará sendo conduzida no novo guia de gestão de projetos, são as abrangências conhecidas por todos já, e bastante divulgadas, diversas pessoas vêm falando muito a respeito ultimamente, no guia novo que está para sair agora em 1º de agosto, que são a abrangência preditiva, adaptativa híbrida, a abrangência preditiva é aquela que você tem conhecimento, do produto do projeto que você vai entregar. Portanto, você tem um conhecimento construtivo, é mais fácil você, então, ter aí o seu escopo assegurado, você tem aí o seu orçamento assegurado, você tem aí também o cronograma assegurado. Já o adaptativo ou o ambiente rágio, que as pessoas também têm utilizado bastante, você não tem esse conhecimento, eu gosto muito desses desenhos que o Doug Rose coloca no seu livro, porque ele mostra claramente, o escopo você vai conhecendo aos poucos e vai entregando aos poucos, e você vai tendo o seu custeio e vai programando com períodos menores, vai entregando produtos com valor agregado, com mais rapidez para o seu cliente. Há projetos que são possíveis de ser feitos dessa forma e há projetos que são possíveis de ser feitos dessa forma. Você tem uma entrega única, geralmente. Já o híbrido é quando você tem projetos que têm as duas abrangências podendo ser trabalhadas simultaneamente. Por exemplo, aí você está construindo um prédio, esse prédio tem, sei lá, dez blocos, e você vai entregando com uma certa antecedência, o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco, então você está trabalhando de uma forma híbrida. Ou então você está fazendo um prédio, em paralelo você tem um subprojeto, esse subprojeto faz parte de uma série de entregas parciais, de sistemas informatizados, e que você desenvolve em paralelo com a construção do seu prédio. Então, isso é o ambiente que a gente chama híbrido, ou seja, você tem elementos preditivos conhecidos e tem elementos adaptativos que estão em evolução, que você vai entregando aos poucos. Bom, então, dentro disso, o guia novo de gestão de projetos virá, ele estará embasado em princípios, no primeiro livro, da parte introdutória do guia de conhecimento e gerenciamento de projetos, vai estar embasado em domínios de conhecimento, embasado em resultados, acabando com aqueles inputs, tools e techniques que tinha, que dava como saídas, e agora nós vamos trabalhar com resultados. E dentro de cada um dos domínios, nós vamos ter aí métodos, ferramentas e artefatos para trabalharmos, e assim podemos registrar algumas coisas que são importantes na gestão dos nossos projetos. Certo? Eu trouxe também aqui para vocês, dentro desse processo, um comparativo das áreas de conhecimento que tinham, ou ainda tem, por mais dois ou três meses, nós estamos no mês de abril já, então, no final do mês sete, ou seja, no primeiro de agosto, entra aí o novo guia de gestão de projetos, assim esperamos, não é? Ele está com 13 capítulos, sendo que os três primeiros capítulos são introdutórios, mas as áreas de conhecimento começam no capítulo quatro. Integração, escopo, cronograma, curso, qualidade, recurso, comunicação, riscos, aquisições, partes interessadas. Dentro desse guia de gestão de projetos, tem um conjunto de 132 ferramentas, que eu vou mostrar rapidamente para vocês, essas ferramentas e técnicas de gestão de projetos, que foram agora transferidas para o novo guia de gestão de projetos, através dos domínios. Por exemplo, o domínio de equipe, ele está associado ao capítulo nove do antigo guia de gestão de projetos, que eram recursos. Só que em recursos do guia de gestão de projetos, nós não tínhamos apenas pessoas, não tínhamos apenas equipe, nós tínhamos também recursos físicos, recursos de equipamentos, máquinas, recursos de galpões, ou seja, recursos físicos, que também eram abrangidos no capítulo nove. E isso tudo vai estar agora na abrangência de equipe. A segunda abrangência é do desenvolvimento do ciclo de vida. Ou seja, o ciclo de vida, ele contempla os diversos modelos, ou melhor dizendo, os melhores modelos, exatamente, que nós poderemos utilizar para gerenciarmos os nossos projetos. Modelos de ciclo de vida preditivo, modelos de ciclo de vida adaptativo. Então, vocês têm aí alguns modelos, por exemplo, nos métodos, nos frameworks, tipo Scrum, Sp, Crystal, etc., vocês têm alguns modelos de ciclo de vida e como eles trabalham, como eles funcionam. E isso está no guia, associado ao guia da sexta edição, no capítulo um e quatro, como vocês podem estar vendo aqui. Vou colocar uma caneta para vocês poderem me acompanhar do que eu estou falando. Então, dentro disso, o capítulo um é o capítulo de introdução, ele fala dos modelos de organização, ele fala das abrangências, e o capítulo quatro é o capítulo da integração, que fala de como você inicia um projeto, como você planeja, executa, monitora, controla e encerra. Já o terceiro domínio, que virá, chama-se planejamento, que antes era um grupo de processo, e ele está agora envolvendo os quatro principais capítulos que nós tínhamos, ou seja, integração, escopo, cronograma e custo. Então, planejamento está envolvendo isto aqui, dentro do novo guia de gerenciamento de projetos que virá. Trabalho, muito ligado com equipe, pessoas, está relacionado também ao capítulo quatro, de integração, ao capítulo nove, de recursos, ao capítulo dez, de comunicação, que é muito importante, capítulo doze, que é a área de aquisições, e capítulo treze, que são as partes interessadas. E entrega, que é um domínio também, que é o quinto domínio, está associado a escopo, certo? E também associado à qualidade, porque você, quando entrega, você tem que entregar um componente, um produto com qualidade, e tem que atestar que esse componente é o produto que está sendo entregue do escopo, no escopo nós temos as entregas, as entregas estão dentro da estrutura analítica do projeto, então, você, quando entrega um componente, você tem que, ao entregar para o cliente, se someter a um teste ou um reconhecimento que aquele produto ou aquele componente está sendo entregue adequadamente. A medição, que é um outro domínio, está ligada a controle, monitoramento e controle, só que com mais indicadores, como nós falamos agora de resultados, nós vamos estar medindo, nós vamos ter mais poder de medição. Então, medição é um domínio importante de conhecimento que o gestor de projeto vai ter que estar bem entrosado, para poder fazer o acompanhamento. Então, como nós temos monitoramento e controle em todos os grupos, todos os processos de autonomia e gestão de projeto, então, está ligado a todas as áreas de conhecimento, porque todas as áreas de conhecimento do capítulo anterior também eram controladas. A incerteza, a incerteza já está bem clara, a incerteza, não tenho que duvidar aqui, está ligada à gestão de riscos, ao capítulo 11, do guia anterior, a sexta edição. E as partes interessadas, exatamente as partes interessadas aqui do capítulo 13, que está sendo envolvido, mas com mais algumas novidades que virão por aí. Então, para cada um desses domínios que a gente está vendo aqui, nós temos uma série de artefatos, que são possíveis de serem trabalhados, tanto para preditivo como para ágil, e nós vamos falar de alguns exemplos que são utilizados para o ambiente, ou seja, a abrangência híbrida, certo? E onde é que eu aplico dentro do ciclo de vida esses artefatos? A abrangência toda é aplicada na etapa de desenvolvimento do projeto. Mas você também tem artefatos para início, você tem artefatos de planejamento, você tem artefatos para testes, para integração e transição, tá certo? Para você ter uma boa gestão, você vai se valer também de softwares e hardware para você fazer também a sua gestão dentro do que hoje nós pregamos de maior rapidez, maior qualidade qualidade de gestão para você poder tomar decisões, certo? Então, entra aqui uma nova palavra que talvez muitos não conheciam, que é o caters, então, a cadência, ou seja, que você vai dar para o desenvolvimento do seu projeto e fazer as entregas do seu produto, ela poderá ser, ou seja, num formato ágil, num ambiente ágil, com entregas mais rápidas e de valor agregado para os seus clientes, ou então dentro de um desenvolvimento e entrega única do seu produto através de alguns marcos colocados, conforme a abrangência preditiva prega. Ok, gente? Então, dentro desse contexto, nós teremos que escolher em primeiro lugar, quando vamos começar qualquer tipo de projeto, qual é a abordagem que nós vamos adotar para o nosso projeto. Se escolhemos, então, híbrido, nós vamos ter que fazer uma adaptação para desenvolver o nosso projeto no formato híbrido. Nós vamos ter que montar uma organização adequada, vamos ter uma política de conformidade adequada, qualidade, nós vamos ter que adaptar. A palavra adaptar hoje é uma habilidade muito importante, é das mais presentes nos dias de hoje, com toda essa loucura de pandemia que nós estamos vivendo. Nós temos que ser muito resilientes, mas também nós temos que ter uma habilidade adaptativa, enraizada, dentro de nós, para que nós possamos vivenciar todos os projetos dentro desse novo normal que estamos acontecendo, mas que a gente espera voltar à normalidade antiga, mas com certas mudanças que estaremos vivenciando daqui a um ou dois anos, 2022, 2023, um novo formato de trabalho que certamente será ídolo. Eu tenho escutado muito isto, que as empresas vão estar trabalhando nesse padrão híbrido, também parte escritório, parte móvel, parte remoto em diversos lugares do mundo. Então, acredito que esse será o nosso modelo de governança não só nessa época de pandemia, mas também pós-pandemia híbrido, só que com mais presença nos escritórios e vamos trabalhar de forma mais líbida. Vamos ter que ajustar os modelos conforme o tamanho, a complexidade do projeto. Isso é uma coisa que a gente já defende há muitos anos. Os projetos têm um grau de complexidade, alguns mais, outros menos, e nós precisamos saber simplificar o nosso processo de gestão para que nós possamos nos dedicar mais à entrega do produto com valor agregado para o nosso cliente. ou seja, o valor é muito importante e nós precisamos entender o ciclo de valor para cada tipo de projeto que nós vamos gerenciar. Então, nós temos que ajustar a nossa forma de trabalho conforme a tipologia. Vamos trabalhar com o híbrido, então, nós vamos considerar alguns aspectos importantes para fazermos a gestão híbrida do projeto. O projeto tem pode, pequena, média e grande, baixa, média e alta complexidade. E adaptar também, logicamente, para que quando entregarmos o produto para o nosso cliente, nós possamos obter dele os resultados esperados com as expectativas atendidas. E não pararmos por aí, porque o ciclo continua. Vamos melhorando cada vez que vamos fazendo e desenvolvendo um projeto, melhorando cada vez mais através de decisões aprendidas, retrospectivas e alterações necessárias no desenvolvimento dos nossos projetos. Então, qual é o nosso foco? Nosso foco de hoje é falar desse guia de gerenciamento de projetos, que está dividido em duas partes, um que é o padrão de desenvolvimento de gestão de projetos e o outro que é o guia. E dentro do guia de gestão de projetos é que nós teremos os modelos, métodos e artefatos enraizados dentro de uma coisa chamada Standard Plus. O PMI já divulgou e já está operacional para aqueles que são membros do PMI a utilização do Standard Plus que contempla uma série de vídeos, estudos de casos, modelos, métodos, artefatos que vocês poderão se valer, inclusive fazer download deles e trabalhar com eles ou compartilhar nesse ambiente híbrido que a gente está vivenciando com seus parceiros de trabalho esses modelos. Ok, pessoal? Então, no atual guia, sexta edição, nós tínhamos as ferramentas e técnicas dentro de cada uma das áreas de conhecimento, dentro dos processos de inputs e tools e techniques e outputs, nós tínhamos ferramentas. E para quem nunca chegou lá no pinzinho do guia da sexta edição, eles já tinham separado as ferramentas e técnicas por tipo de uso, por exemplo, para coleta de dados, para análise de dados, para representação de dados, para tomada de decisões, para habilidades de comunicação, para habilidades interpessoais e de equipe e outros que não foram agrupados em período de 60, num total de 132 ferramentas e técnicas que estavam lá listadas. Então, por exemplo, só para ser mais rápido aqui, em habilidades de comunicação, uma ferramenta e técnica que era recomendada era você fazer o uso de feedback e apresentações. Enfim, era assim e agora começa a ficar separado desta forma. Ou seja, nós temos aí dentro de cada domínio modelos, artefatos e métodos. E o que são esses modelos, o que são esses métodos e que são os artefatos. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês entenderem melhor como é que virá na nova edição do Guia de Gestão de Projetos. Muito bem, o modelo, segundo o guia que vai sair, ele descreve uma estratégia de pensamento para explicar um processo. Ou seja, qual estratégia você vai utilizar para desenvolver um determinado processo ou um determinado fenômeno do seu projeto? Para cada uma das coisas que a gente faz, nós temos alguma estratégia para lidar com um determinado trabalho. Por exemplo, se você quer desenvolver um produto, uma inovação e você quer aplicar design thinking, então você tem aí um modelo, um modelo que te leva a implementar um determinado projeto. Outros autores escrevem que o modelo é uma representação conceitual ou física de um processo. Conceitual ou física de um processo. Ou de um sistema ou ainda de um fenômeno ou de um determinado objeto. Isso é modelo. E o modelo não traz uma orientação de implementação, mas ele descreve através de algumas metáforas uma determinada realidade que você vai se valer dela. Então, os modelos resumem processos, variáveis, relacionamentos que permitem que os sistemas complexos sejam entendidos de uma forma mais fácil. Ok, pessoal? Isso são modelos. Então, tem alguns exemplos aqui. Por exemplo, o Sinef, por exemplo, para você definir aí complexidade, você tem aí um modelo. O que é complexo, improvável, o que é complicado, conhecido, o que é caótico, o que é simples, o que é o modelo em cascata, enfim, tem aqui o modelo do Scrum, de como é que é recomendado você praticar, é uma metáfora, não diz exatamente como, mas... E, para a surpresa de muitos, o PMI está também colocando dentro que o modelo de gestão através do ciclo de vida do projeto com os grupos de processo devem ser também praticados, devem ser utilizados. Ok, pessoal? Então, algumas coisas importantes precisam ser entendidas. Por exemplo, os modelos para o domínio de equipe, esse é um dos exemplos apenas, você tem que se valer aí de modelos de técnicas de liderança, por exemplo, o líder autocrático, o líder democrático, enfim, modelos que você pode se valer para se utilizar na liderança, na comunicação, na motivação, no desenvolvimento de equipe, enfim. Esses são modelos, no caso, do domínio de equipe. Para cada domínio, como eu falei para vocês, nós temos modelos específicos que podem ser utilizados por vocês, por qualquer um que for trabalhar com o projeto. Já o método, segundo o novo guia, o método é o meio para que a gente possa alcançar um determinado resultado da entrega do projeto. Então, por exemplo, existem diversos métodos, matriz de probabilidade de impacto, lições aprendidas, encerramento do projeto, o método para você fazer a estimativa de pontos em cada história para um projeto ágil, por exemplo, o método DELF, para tomada de decisões, enfim. Então, o método, segundo outros autores, o método é a sequência lógica que você pode entregar para atingir um determinado objetivo desejado. Ou, então, o método tem por objetivo orientar todo o percurso da pesquisa através de uma certa sequência para você alcançar esses objetivos. Trouxe também aqui, só para lembrar, porque muitas pessoas usam o termo framework, então, o framework, na verdade, ele une o quê? Une métodos e técnicas e une esqueletos que constituem uma certa interpretação desta realidade, como preço-forços, conceitos e valores, para que você possa se valer da execução. E um conjunto de métodos, óbvio, chama-se metodologia. Então, cada empresa, cada um vai adaptar e vai criar, e assim sempre foi, não é de hoje, uma metodologia, ela é compreendida através de um conjunto de métodos. Quem cria esses métodos das organizações e quem adapta, normalmente, esses métodos dentro das organizações? Os escritórios de gerenciamento de projetos, os PMO, os VDO, enfim, hoje tem diversos nomes para ser aplicado. Assim como também nós temos aí outros métodos, um método, por exemplo, para fazer estimativa, uma estimativa análoga, uma estimativa paramétrica, tem método para fazer isso, não é de qualquer jeito. E pontos de história, por exemplo, também tem método para você fazer a estimativa, por exemplo, aqui o planning poker, a técnica DELF, o método DELF para você obter consenso entre as pessoas, o método de probabilidade de impacto para você fazer o cálculo, o grau de risco, que é o produto da probabilidade vezes o impacto, que você chega aqui no consenso, no grau de risco. Enfim, isso é um método. Ok, pessoal? Então, os exemplos. E, por fim, os artefatos. E os artefatos, na verdade, são modelos de documentos, saídas, enfim. E aí nós temos inversos, o Project Shatter, registro de risco, plano de engajamento, diversos artefatos que nós devemos nos valer. Alguns desses artefatos, eu tenho uns 10 ou 15 artefatos, estão no meu blog, jcboiadian.com. Vocês podem fazer o download para estar em doc ou xls. É só baixar e usar, direto, não precisa converter mais nada, né? Então, tem lá termo de abertura, plano de projeto, mapa de registro de risco, artefatos, né? E o Scrum também tem seus artefatos, o download backlog, por exemplo, o sprint. Então, você tem seus artefatos aí que você se vale, por exemplo, para definição do projeto, para você trabalhar com o ambiente do Scrum. Ok, pessoal? Alguns exemplos aí também de categorias de artefatos, que vão estar no novo guia de gestão de projetos, estão categorizando também, né? Nós teremos aí artefatos para utilização no nível estratégico, artefatos para registros, artefatos para planos, artefatos para análise hierárquica, tipo um WBS, tipo um OBS, um RBS, enfim, linhas de base, tem artefatos para linhas de base, artefatos para visualização de dados, artefatos de relatórios, enfim, artefatos tipo contratos, né? Então, isso tudo é possível de serviço. Lógico que você vai se valer, como apresentei no modelo do ciclo de vida, de software, né? Para você trabalhar e gerenciar melhor os seus projetos. E aí tem uma infinidade de software. Só que você aí, dois dos mais conhecidos softwares, né? Então, o Projetivo, o Inés Tronge, o Trello, né? Mas tem muitos, a Summer, o Wipe, enfim, alguns desses também nós vamos apresentar num curso que vai ser realizado ainda este mês. E para aqueles que quiserem conhecer mais a fundo, o próprio Wagner vai apresentar aí para vocês o nosso curso de gestão de projetos através de artefatos, modelos e métodos. Bom, certamente que trabalhar com isso tudo, né? Traz só benefícios, né? É de uma forma mais organizada. A gente nunca pode esquecer que gerenciar projetos é uma disciplina dentro da área de humanas. Ou seja, é uma disciplina de administração. E administração requer disciplina e organização. Então, se nós trabalharmos com disciplina e organização, com conhecimento, com habilidades, soft skills, né? Para gerenciar projetos com mais conhecimento, que é o que se prega, nós saberemos também aplicar o melhor método, o melhor modelo, né? E os melhores artefatos. Em milhares. Não é para usar tudo. Você é que deverá escolher. se você vai trabalhar numa organização um pouco mais voltada para o ambiente projetizado, certamente terá lá um PMO para te orientar. Quando você for gerenciar projetos. Olha, esse projeto você vai gerenciar ele é de um tipo médio, de baixa complexidade, mas ele é médio em termos de porte, em termos de valor a ser gerenciado. E assim, para esse tipo de projeto, você vai gerenciar e utilizar esses artefatos, vai usar esses aplicativos, vai usar esses modelos, porque a empresa requer informações e as informações virão através de um software, de um sistema integrado para reportar e escalar no nível de programa e no nível de projeto. Então, os benefícios são sempre muito grandes. E a gente tem aí o benefício principal que é ter uma maior facilidade, embora muitos ainda gostam de complicar com ferramentas, gostam de complicar com muitos artefatos, muitos modelos, mas a gente tem que procurar simplificar. E com isso, a gente precisa obter o quê? O que a gente deseja? Uma flexibilidade, para que os profissionais sejam mais proativos, inovadores, trabalhem em um ambiente mais compartilhado, dentro de um novo formato, em determinados princípios que estão chegando por aí e vão impactar com o nosso dia a dia, para que a gente possa refletir melhor as nossas necessidades também, e também futuras, não só as atuais, mas as futuras de todos os profissionais, assim como também utilizar a abordagem adequada, como já falamos, utilizar formatos digitais para você obter aí feedbacks mais rápidos, e tomar as decisões mais rápidas, e também trabalhar com pessoas, com um conjunto de recursos, e não só humanos, mas recursos de gestão, e com isso você ter aí uma melhor qualidade. Esperamos que o novo guia venha aí com toda essa abordagem bem aberta para um novo mundo real de gerenciamento de projetos. Meu querido Vargas, meus queridos assistentes, ouvintes, é isso que eu tinha aí para passar para vocês. Eu desejo que vocês sejam aí muito felizes, que vocês tenham muita saúde, e isso depende muito de nós, muito mais de nós do que as pessoas pensam. Se a gente se proteger, nós vamos sair dessa com certeza. O futuro é de todos vocês. Façam bom uso das boas práticas de gerenciamento de projetos para termos uma ótima economia de projetos, que é toda essa transformação que nós estamos aí vivenciando neste momento. Falava aí com o meu amigo Wagner Drummond, e estou às ordens aqui para as perguntas e se souber, as responderei com muito prazer. Maravilha, Boadinho. Está me escutando? Sim, muito bem. Está, ok, ok. Acabei de, enquanto estava falando, estava vendo aqui, tem duas, dois guias da terceira edição. Eu lembro que eu ganhei na época de um curso que eu fiz há alguns anos atrás. Tem ele aqui até hoje, mas não é edição especial, eu gosto. Excelente conteúdo, como sempre. Temos algumas perguntas aqui no chat. Vamos fazer o seguinte, vamos começar com as perguntas do pessoal. vou fazer uma pergunta, aí vamos falar um pouquinho sobre o curso, o pessoal me perguntou muito sobre o lançamento, e nós vamos fazer o lançamento oficial aqui hoje, e com uma condição bem bacana para o pessoal. Vamos lá, Boadjão, pergunta, primeira pergunta aqui, gente, se eu pular a sua pergunta, podem puxar a minha orelha, manda no chat aí, Wagner, você pulou a minha pergunta. Vamos lá, aqui, o Délcio, qual a melhor dica que pode receber quem está iniciando na carreira de gestão de projetos? Muito boa pergunta. Bom, a primeira dica é que você tenha um curso, no mínimo, um curso básico de 16 horas, para conhecer esses momentos, modelos, de gestão, esses domínios, os princípios que estão aqui chegando, porque, o Télcio, eu sempre brinco com os iniciantes e digo assim, você, para gerenciar o projeto, você precisa gostar, e para gostar, você precisa ter um vírus na veia, e para você receber o primeiro vírus, a primeira dose, recomendo um curso de 16 horas para você, para você ver o ambiente e o mundo que você está entrando, lógico, não é um curso de formação, não é um MBA, mas, pelo menos, você vai ter uma visão geral do ambiente que você está entrando. Se você gostar, você tem que subir um degrauzinho a mais na sua carreira, conhecer aplicativos, depois sobe um degrau a mais, faça aí uma certificação de planejamento, por exemplo, depois você pode fazer uma pós-graduação, se você gostar e estiver com o vírus enraizado mesmo, recomendo que você faça uma certificação, e aí você pode escolher uma certificação preditiva, de PMP, mais, se bem que agora não podemos mais chamar isto, porque o PMP, 50% das perguntas estão ligadas ao ambiente preditivo e 50% também ligado ao ágil, sendo que a divisão, 42% é para pessoas, 8% para negócios e 50% para processos, então, você pode obter a certificação PMP, mas para você se tornar um PMP, você vai ter que ter uma certa experiência no gerenciamento de projetos, e essa experiência mínima que o certificador exige é de 3 anos, ah, mas então, como eu vou adquirir experiência, Boyajan? Bom, minha recomendação para você é trabalhar junto com alguma entidade do seu estado, da sua capital, todos os PMIs estão em capitais do nosso país, tem 15 capitais que tem PMIs não sei onde você está localizado, você pode trabalhar no PMI como voluntário, e aí você vai adquirir experiência desenvolvendo projetos, são projetos geralmente na área de serviço, eventos, coisa assim que o PMI sempre promove, e já vai te dando uma bagagem, e aí se você tiver com o vírus mesmo enraizado, gostou, gostou, pegou, de vez, você toma segunda dose, aí você vai trabalhar na área, numa indústria, numa empresa de TI, aonde você tiver mais afinidade, que você mais adora, não é só gostar não, adora, porque para ter vírus você precisa adorar, senão não dá certo, espero ter respondido a sua pergunta, Thelso. Maravilha, Boiadjan, inclusive, Boiadjan, eu posso passar uma indicação aqui de um curso introdutório? Pode? Posso, né? Então, assim, é o conteúdo desse evento, olha que bacana, se você garantir o seu lugar, quer dizer, espera para o final que tem uma mensagem bacana antes disso, tá? Às vezes vai vir um combo três e um, mas ao você garantir a sua credencial para o Conagp, que vai ser em julho, com o congresso, você já ganha um curso introdutório na gestão de projetos, na prática, com o Marco Antônio Fabra, tá? É um oferecimento da Voito, que é uma apoiadora nossa, tá? Mas daqui a pouquinho conhece a peça, né? Gente fina. Gente finíssima. Ele é descendente de Armênio também, sabia dessa? Ah, é? Não sabia dessa não. É, o avô dele era Armênio. Bacana. Ele mostrou o passaporte do avô dele também. Ó, tem mais perguntas aqui, ó, vamos lá. O Carlos Gomes, boa noite, sou da gestão tradicional de projetos? projetos de engenharia. Podemos aplicar alguns conceitos ágeis? Por onde começar? Como o modelo híbrido pode nos ajudar dentro da engenharia? Olha, Carlos, eu tenho 40, 49 anos de trabalho em gestão de projetos. Fiz muitos projetos civis. você pode usar um híbrido, com certeza, na construção. Eu vou citar um caso e na época não se falava de híbrido, não se falava de tradicional, não se falava... A gente sabia gerenciar projetos, nós usávamos todas as ferramentas disponíveis na época e a gente tinha que conhecer, né? Eu estava contando essa história para um grande amigo aí também, o Norberto, meu colega da Getúlio Vargas. Olha, nós fizemos aqui em São Paulo um dos prédios que até hoje ele é moderníssimo, né? Em 1972, até hoje ele é moderníssimo. Por que ele é moderno? Bom, o conceito dele é construção em caixas com formas deslizantes, 2 mil metros quadrados de laje, 101 pilar, né? Na época, nós tínhamos que fazer lá seis prédios, mas nós decidimos fazer quatro prédios, antes, entregar esses quatro prédios. Nós já estávamos utilizando o modelo híbrido, porque eu já estava agregando valor com entregas parciais para os adquirentes dos prédios, certo? Não esperamos fazer os seis prédios. Bom, mas aí nós nunca tínhamos feito isso, estou falando de 1972, a cada metro quadrado, só para você ter uma ideia, sei que é engenheiro, tinha cinco furos na laje. Você já fez algo parecido com isso? Por que cinco furos? Porque a cada andar, se você quisesse instalar um banheiro aonde você estivesse, você poderia instalar. Então, esses furos eram para passar, por exemplo, hidráulica, elétrica, lógica, telefonia, enfim, eletricidade, eu já falei de elétrica. Mas, como fazer isso em uma laje de dois mil metros quadrados, sendo que a cada metro tem cinco furos? Foi utilizado aí concreto protendido, né? Bom, mas e aí? Nunca tínhamos feito isso, o que a gente fez? Nós fizemos um outro modelo adaptativo, fizemos aí o iterativo, fazendo uma laje de 100 metros quadrados de teste, e aí aplicamos o conceito. Bom, então, isso era assim, e continua sendo assim, se possível. Um outro exemplo, na construção da usina de Tucuruí, segunda fase, não sei se você sabe, você é engenheiro, deve conhecer o processo, né? Existe o concreto rolado. O que é o concreto rolado? É concreto misturado com terra. Nunca tinha sido feito isso e o pessoal decidiu fazer isso na segunda maior barragem do mundo, o Tucuruí, né? Está aqui, aliás, as melhores barragens do mundo estão aqui nesse país e ninguém reconhece que nós temos essa tecnologia fantástica, né? Os melhores engenheiros do mundo fazendo isso aqui. Nós exportamos isso para a China, né? Para fazer a garganta vermelha lá. Bom, e aí nós fizemos um teste, mesma coisa, usamos o alternativo. Ah, mas não era design thinking, era design thinking. Nós tivemos a ideação, nós desenvolvemos, conversamos, fizemos, e saiu o produto do concreto rolado. Deu certo, né? foi, voltou, foi, voltou, foi, mas é assim mesmo o design thinking. Então, se aplica assim, viu, Carlos? Pode se aplicar o modelo híbrido aí, tá? Porque partes você conhece e tem determinadas partes que você não conhece. Legal? Maravilha, Boiadinho. Vou direto aqui para as perguntas, tá? Outro Carlos, Carlos Campos, agora. Um dos grandes problemas da gestão de projetos, deixa eu ver se eu estou ligado, eu tenho mania de deixar desligado. Esse eu conheço, Carlos Campos. Carlos Campos. É o Carlos Campos que eu conheço, ele é meu colega na USPESAL. Maravilha. Ó, um dos grandes problemas na gestão de projetos está relacionado aos registros e documentação. Como são elaboradas as documentações nos métodos ágeis para evitar problemas vistos que adotam modelos menos burocráticos? Então, Carlos, o modelo, ou seja, a abrangência ágil, é uma abrangência mais simples. Mas se você pegar aí os aplicativos, pelo menos essa é a recomendação, o ambiente que funciona é um ambiente chamado colaborativo. No ambiente colaborativo, o que acontece? As pessoas se comunicam dentro do próprio software. Então, ali já fica o quê? Registros. De uma forma mais simples, você tem o que nós chamamos de GED, Gerenciamento Eletrônico de Documentos, que antes era um software à parte, vendia-se ferramentas de GED, e hoje não, está dentro de um ambiente colaborativo, você já anexa o documento lá dentro. Então, toda a parte documentacional, toda a parte de registro está lá e fica permanente. Quando começou, quando terminou, está lá dentro, num ambiente fácil e rápido. Isso é muito importante que haja. Agora, quando se fala em software, uma das coisas que o pessoal tem mais preguiça de fazer é o manual do software, o manual do uso do software. Isso já é um outro produto, é um outro componente que alguém um dia precisa fazer. Mas o registro de todas as ocorrências, inclusive times, os valores gastos em história, deve estar lá. Se o pessoal usar, a ferramenta está lá para isso. E tem que usar, é importante que use, porque a gente tem também um processo de encerramento para analisar as lições aprendidas do projeto, mesmo sendo ágil. Ok? Faz parte. Obrigado, Carlos. Se for você mesmo, se não for também... É ele mesmo. É ele mesmo? Está aqui. Oi, amigo. Um forte abraço, Carlos. Obrigado por estar me assistindo. Maravilha. O José Mário H. Guerra. Não vou tentar falar o sobrenome. Opa, esse também eu conheço. Conhece? É Patrícia. O olhar dele é Radinian. É isso mesmo. José Mário Radinian Guerra. Opa, obrigado, José Mário. Vamos lá. Como você já trabalhou com projetos em outros países? Qual o peso ou desafio da cultura? Como trabalhar com esta característica a nosso favor? Muito boa pergunta, José Mário. Muito boa pergunta. Então, é uma das coisas que nós temos que aprender, né? Em gestão de projetos, tem uma coisa que muita gente, às vezes, não dá bola para ela, que é a ética aplicada na gestão de projetos. E uma das coisas que está no código de ética e conduta profissional de gerenciamento de projetos é você saber respeitar as pessoas do ambiente de trabalho, e quando você vai a um outro país, você tem que aplicar a legislação daquele país no desenvolvimento dos projetos, né? Por exemplo, além da Armênia, também já trabalhei com outros países, na Alemanha, por exemplo, em Angola, por exemplo, né? Enfim, é muito importante que o gestor do projeto, antes de partir para esta gestão hoje, né, que pode ser feita da forma com que nós estamos falando agora, né? Tem pessoas em Minas, pessoas em Piracicaba, pessoas em diversos lugares do país, não sei se tem alguém de outro país, mas as pessoas têm que se aclimatar ao ambiente de onde o projeto vai ser desenvolvido. Nós temos que saber respeitar, né, essas pessoas em cada país que elas trabalham, porque aí entra o que a gente chama de compliance, você precisa respeitar o compliance, a legislação do país que você está desenvolvendo o projeto. Ah, mas as pessoas trabalham em outros países. Bom, as regras trabalhistas daqueles países que as pessoas estão trabalhando têm que ser respeitadas, mas a legislação de onde o projeto está sendo desenvolvido fisicamente é a que mais tem que ser respeitada, né, em termos de legislação fiscal, trabalhista, legislação, enfim, construtiva, etc. E aí eu tenho um exemplo, tenho um exemplo, né, estava eu uma vez na Armênia acompanhando uma obra de construção de uma biblioteca e aí peguei o pedreiro, né, instalando os cabos elétricos sem utilizar um conduíte. Falei, mas como você faz isso? Você está passando o embolso em cima dos cabos sem passar por um conduíte? Amanhã ou depois você vai fazer uma manutenção, você vai ter que quebrar essa parede? como é que é isso? Ah, não, nós aqui aplicamos as normas russas. Um país que ficou sob domínio russo 70 anos, né, estava acostumado àquilo, era isso que eles sabiam, era assim que eles sabiam. Então, mas, eu falei, não, mas onde eu moro a gente usa, né, conduíte, e aí coloca o conduíte e passa, passa o cimento por cima e tal, e aí você passa depois os cabos e faz as suas ramificações. É, mas aqui a regra é essa. Aí, depois que eu saí daquele ambiente, falei, puxa vida, né, não devia ter corrigido a pessoa, né, então foi um erro meu. E em outros lugares também, quando você vai conversar com pessoas, você tem que se ambientalizar. Em Angola, por exemplo, eu tive que ler quais eram os costumes, os hábitos, eu ia trabalhar com pessoas, e aí vi que as mulheres, por exemplo, não se cumprimentam como a gente faz aqui no Brasil, de beijinho aqui, beijinho ali. né, e eu fui com essa ideia, fui formatado para estar no ambiente do projeto. Cheguei lá, tinha algumas moças, né, conhecidas e tal, e só as cumprimentei com a mão. E como lá se fala o português de Portugal, elas perguntavam, ó, professor, por que o senhor não faz como outros brasileiros que cá vêm? Como é que os outros brasileiros fazem? Ah, os outros brasileiros vêm aqui e ficam beijando, e o senhor não beijou. Eu falei, mas é que eu li anteriormente, é que o costume não é este. E assim, você tem que também, né, se valer, né, para desenvolver projetos multiregionais e que envolvem outros países. Ou seja, aprender antes, ler antes os hábitos, os costumes e as legislações locais antes de desenvolver o projeto. muito obrigado, José Maio, pela sua pergunta. Forte abraço. Maravilha. Bom, Adiano, só para ficar melhor para o pessoal aqui agora, só descompartilhe a tela, que aí, como você está respondendo as perguntas, fica melhor para o pessoal te ver. Aí, maravilha. Temos mais uma pergunta aqui, vamos fazer essa última pergunta, depois eu vou continuar, tá, gente? Para poder, vamos lá. A Erika, tem algum exemplo de abordagem de frameworks híbridos? Olha, tem sim. Não sei se você conhece, mas existe o framework Crystal, né? No framework Crystal, ele é mais ligado a pessoas. Então, os projetos, eles são dimensionados conforme o número de pessoas existentes, né? Então, você tem lá C1 a 8, 20, 40, etc. E quando ultrapassa de 40, né? Ele diz, olha, você tem que trabalhar com métodos tradicionais, uma grande renda tradicional, né? Abaixo de 40 pessoas, ele recomenda você utilizar, né, o método ágil, ok? E é assim que funciona. Esse é um deles, esse é o exemplo que eu posso te dar, ok? Maravilha, ó, vão fazer muitas perguntas aqui, eu acho que vamos fazer mais uma antes, lembrando aqui, pessoal, quem chegou, não pegou o inicinho do webinar, é, aqui nessa, onde você está vendo na página oficial, quem tiver no YouTube, quem tiver no Facebook, vem pra cá, já compartilhei o link da sala oficial, onde tem o chat, tá? É, pra você participar do sorteio, que vamos fazer já já, tá? Vamos sortear um livro ágil e digital aqui pra você. Então, na tela, na tela tem um ícone dado com a GP do congresso, redondo, ok? Ou, pra quem está no computador, ele está do lado, pra quem está no telefone, está depois do chat. Quando você clicar nesse ícone, vai abrir um pop-up com o formulário, pra você poder preencher o seu nome e seu e-mail. Isso é pra garantir que você vai estar aqui ao vivo na hora do sorteio, tá bom? E já já vamos fazer o sorteio. Ó, a última pergunta, antes de eu fazer um lançamento bacana, 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 bacana aqui com vocês, hein? Vamos lá. É, o Tiago Domingues, é possível montar um modelo híbrido entre o método ágil e a metodologia FEL? Ok. Bom, quando você cita dois métodos, você já está falando de um modelo híbrido, né? O que é o FEL? Front End Loading, né? É uma técnica de gestão, mais ligada à engenharia, onde você desenvolve o desenho básico até chegar no desenho detalhado e obter aprovação. E somente depois que você tiver todos os desenhos detalhados, você entra no que nós chamamos nas práticas de gestão. Ok? Então, esse é o FEL. né? E quando você entra na prática de gestão, aí você está entrando num modelo ou preditivo ou adaptativo e aí você tem o híbrido acontecendo aí. Tá certo? eu posso te citar, né? Por exemplo, um dado, né? Num cliente meu, nós implantamos a metodologia de gestão de projetos e fizemos a prática da manutenção de uma fábrica grande, né? Só que utilizamos na época o FEL1, FEL2 e FEL3, né? e depois que foi aprovado todos os desenhos, nós entramos e começamos a fazer a manutenção da fábrica e usamos aí no caso o preditivo, tá? Mas o FEL, front-end loading do IPA, né? É uma técnica também muito conhecida e aplicada muito na indústria mecânica, né? também, tá? É isso aí. Maravilha. Tem mais uma pergunta, mas vamos deixar para falar já já, tá? Eu queria que, com a presença do grande amigo Boyajan, né? Parceiro há mais de três anos aí, em parceria mesmo. Três anos de parceria de congresso, né? Mas que a gente... Foi um dos meus professores quando eu comecei nesse universo da gestão de projetos e é uma pessoa que eu tenho muita gratidão, né? porque foi dali que surgiu. Se não me engano foi no IETEC, né? Isso, foi lá. Belo Horizonte. Isso. E em parceria, né? Com o Boyajan nós criamos um curso, né? Com a expertise toda do Boyajan que é um curso que eu vou mostrar para vocês na tela aí agora. E olha que bacana, tá? Vocês adquirindo o curso é um curso ao vivo são 16 horas vai acontecer nos dias 27 e 29 de abril e nos dias 4 e 6 de maio. São 4 encontros de 4 horas, tá? Você vai ter um certificado de participação ao final do curso. Vamos usar uma ferramenta bem bacana que é bem interativa mão na massa, né? Para a gente poder trabalhar passar conhecimento fazer networking. Quem comprar quem adquirir a credencial do curso que eu vou mostrar aqui agora dentro da área de membros dentro da área de membros tá? Na área onde você vai acessar o conteúdo do curso tem um cupom de desconto de 50% para o Conagp. Olha para você ver. Então se você adquiriu o curso do Boyajan que eu vou compartilhar aqui já já no chat também o link você vai ganhar 50% de desconto no Conagp no congresso de julho e participar dos webinars com certificado de participação ok? E além disso você vai participar de outros sorteios tá? O curso é esse aqui agora deixa eu colocar na tela para vocês verem enquanto a gente vai falando tá aqui tá um QR Code aí para vocês ok? Então pronto tá na tela é um curso aplicação de modelos métodos e aterfatos para gerenciamento de projetos híbridos Então não entrou na tela não, aqui não só eles conseguem ver Boyajan e eu transmito direto para ficar com uma qualidade melhor tá? Então ó 27 e 29 de abril e dia 4 e dia 6 de maio ok? Totalmente ao vivo e você vai ter acesso caso você perca um dos encontros você vai ter acesso por 6 meses as gravações de todas as falas que o Boyajan trouxer ou seja de todo o ensinamento que for passado ali ok? A gente não pode gravar a sala de aula a sala de atividades porque quando se junta em grupos as pessoas às vezes conversam coisas pessoais durante um exercício então a gente não pode gravar a sala onde os estudantes os alunos vão estar fazendo a interação mas todo o conteúdo do curso tá? Ele vai ser gravado e compartilhado com você também dentro dessa área de membros exclusiva tá? Então tá aí o QR Code enquanto o Boyajan se o Boyajan você quer trazer uma introdução um pouquinho sobre o curso pessoal? Sim, é um curso bem prático que nós vamos fazer mostrando o uso inclusive com aplicativos ágeis aplicativos preditivos vamos usar aí os artefatos vamos aplicar aí um modelo um método de trabalho vamos aplicar um estudo de caso para o ambiente preditivo um ambiente ágil vamos trabalhar de forma então a ter um ambiente híbrido né? de um projeto e vamos aplicar aí né? e montar os times né? como diz a metodologia a organização e vamos trabalhar em cima do caso com as ferramentas e os artefatos né? ou seja os artefatos os modelos e os métodos ok? é esse ambiente é um ambiente bem prático bem interativo mesmo e compartilhado né? uma sala de aula maravilhosa né? que o que o nosso amigo Wagner tem né? aí no ambiente aí virtual maravilha compartilhei no chat também o link e tô colocando agora o cupom de desconto tá? esse cupom de desconto é de 10% em cima do valor do curso tá? então até o dia 12 de abril e vamos sortear você vai sortear isso hoje Boiadjan? não queria dar um recadinho né? essa semana é uma semana de aniversário do meu YouTube né? é a semana que nós tivemos aí mais de mil inscritos no nosso YouTube então todos aqueles que se inscreverem nessa semana né? eu vou estar sorteando um guia de gerenciamento de projetos o PMBOK terceira edição em inglês novíssimo tá aqui guardadinho há anos e anos né? novinho 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 né? sem uso lógico que vou mandar pra pessoa que ganhar o sorteio amanhã que eu vou fazer esse sorteio que amanhã encerra a semana né? maravilha então ó já siga lá Boiadjan João Carlos Boiadjan deixa eu pegar o seu link do seu aqui a gente faz tudo ao vivo tá? eu quando compartilho o link direto no vamos lá YouTube vou colocar no chat pra eles aqui agora o seu LinkedIn seu LinkedIn não, desculpa seu YouTube é João Boiadjan vai aparecer aqui porque eu já sou faltou o D Boiadjan eu lembro que eu apanhava antigamente pra poder olha mil e dois na verdade são mil e cinco não aparece ah não aparece pra gente não é 100% automático né? deixa eu botar no chat pra eles aqui ó então já aí ó coloquei no chat o link do do YouTube do Boiadjan então vai lá se inscreva no canal dele né? que você vai participar também do sorteio então deixa eu fazer já que eu falei do sorteio falamos do sorteio né? o Boiadjan vai fazer o dele então já acabou aqui já entra lá no YouTube já faz o seu cadastro né? o seu e aperte o sininho porque é sempre que o Boiadjan colocar conteúdo você vai receber aí uma notificação tá? eu vou colocar aqui agora ao vivo ao vivo o pessoal assim que eu fizer o sorteio a gente parte pra última pergunta pode ser? beleza então vamos lá vou fazer o seguinte eu vou sortear colocar a tela do sorteio você não vai ver tá Boiadjan só o pessoal que consegue ver porque eu gosto de mostrar a tela pro pessoal tá? então ó quem preencheu preencheu quem não preencheu infelizmente semana que vem semana que vem não dia 22 tem mais vamos dar continuidade com projetos híbridos né? gestão híbrida só que no dia 22 vai ser com a Carla Krieger e Hélio Costa tá? tá só criando a planilha só um minutinho vamos lá criar planilha tô extraindo os dados do form que eu criei maravilha tá aqui então agora vocês vou compartilhar a tela com vocês vocês estão vendo aí a tela do sorteio vou pegar todos os nomes que estão cadastrados pronto aqui agora opa subiu demais pronto e vou colocar ali ao vivo pra vocês verem aqui é tudo ao vivo então vamos lá vamos sortear aqui agora então o livro deixa eu pegar ele aqui pra mostrar aqui ó eu tenho que mostrar a tela né? porque senão o pessoal não vai ver tá vendo a tela do sorteio é um livro ágil e digital jornada ágil e digital unindo práticas e frameworks que potencializam o mindset colaborativo e a experimentação é um livro da jornada colaborativa é o segundo livro da jornada colaborativa né? onde eu fui co-autor também e te desafio também participar tá? depois entra lá em jornadacolaborativo.com.br e saiba mais também patrocinadora do nosso evento do ConeGP tá? então voltando à tela do sorteio vamos lá cruzem os dedos e o ganhador ou ganhadora foi Maurício Megger Megger desculpa Maurício eu falei errado mas Maurício Megger fantástico parabéns Maurício como que você vai fazer pra resgatar o seu livro tá? basta você me enviar pelo Whatsapp tá? aí na tela que você tá vendo tem o Whatsapp vou colocar no chat também me manda pelo Whatsapp agora o seu endereço que já vamos providenciar tá? a gente geralmente entrega na semana seguinte então semana que vem segunda-feira nós estamos despachando o seu livro então deixa eu colocar no chat aqui agora meu Whatsapp só pra confirmar pronto manda uma mensagem pra esse Whatsapp que aí eu já vou encaminhar o seu livro tá? parabéns teremos mais tá? e fazendo todos lembrando tudo aquilo que eu falei desde o início né? vamos lá adquirindo o curso de projetos híbridos né? do Boyajan vai ser dia 27 29 de abril e dia 4 e dia 6 você ganha um cupom de desconto de 50% para o Conagp ou seja um descontaço ok? é... será que é 50? deixa se não for é 50 pronto é... na verdade eu tinha colocado 30 mas agora eu falei ao vivo 50 é 50 é... além disso você ganha né? um curso pela Voito que está dentro do Conagp um curso de introdução a gestão a gestão de projetos na prática então acaba sendo um combo 3 em 1 né? você acaba tendo aí um descontaço aí para ter um bom momento aí de aprendizado né? muito conteúdo aprendizado e vamos partir para a última pergunta então Boyajan? vamos vamos lá? a última pergunta aqui agora é do... é uma pessoa anônima tá? ela não colocou o nome é... fiz um MBA em gestão de projetos na ESSALC na USP e estou com dificuldades de entrar na área como GP atuo como membro de times de projetos há 5 anos e tenho certa experiência apesar de nunca ter tido o cargo de GP alguma dica para entrar de vez na área? então é... não sabendo o seu nome né? eu dei a dica para o Télcio né? a mesma dica vai para você né? você já está há 5 anos já fez o nosso curso né? com certeza aí já é uma gestora formada né? com o MBA com o selo USP que é fantástico é... você tem que procurar uma unidade do PMI né? que sempre está captando voluntários né? e aí você pode adquirir experiência fazer networking né? e certamente até arrumar um emprego que de vez em quando surge por lá né? e você já começar a trabalhar na área direta é essa dica que eu faço para você ok? obrigado pela sua pergunta maravilha mas acaba que pela forma que ele colocou ele já está no ambiente né? ele já está no ambiente mas não gerencia projetos não gerencia não está tendo oportunidade né? isso infelizmente às vezes acontece isso nas organizações sim Boiadjan maravilha uma coisa que eu esqueci de falar o pessoal que já faz parte do Conagp deve estar assim uai vai mas eu não vou ganhar nada por já estar no Conagp com esse curso maravilhoso que o Boiadjan está lançando vai esqueci de falar dentro da área de membros do Conagp tem um cupom de desconto de 20% para quem já tem a credencial do Conagp então entra na sua área de membros do Conagp lá tem uma sessão chamada bônus que vai ter o link para você poder fazer o cadastro gratuito no curso da Voito de introdução à gestão de projetos e do lado ou abaixo o telefone ou computador vai ter o link para você acessar essa página do curso do Boiadjan e um cupom exclusivo para os participantes do Conagp ok? então se você entrar lá eu coloquei hoje lá na área de membros desse bônus também para os participantes ou seja todo mundo ganha todo mundo ganha aqui a gente tenta sempre trazer agregar valor para todo mundo quem participa quem não participa do congresso a ideia é compartilhar o conhecimento é estar sempre em busca de pessoas e se você tenho tanta câmera aqui nem sei qual eu estou falando é para essa aqui se você tem uma expertise na gestão de projetos agilidade liderança e quer compartilhar conhecimento entre em contato com a gente tá? nós constantemente marcamos vários webinars além dos webinars do Conagp e nós somos apaixonados por conhecer pessoas que tem interesse em compartilhar o conhecimento tá? aquele conhecimento que você tem aqui não é seu você adquiriu de alguém de algo né? então por que não passar para frente? né? deixar aí o nosso legado não é não Boyajan? isso que é o gostoso do negócio né? isso aí e eu quero deixar o finalzinho aqui agora desse nosso webinar para você fazer as considerações finais mensagem final para o pessoal que está nos assistindo Boyajan ok pessoal mais uma vez muito obrigado pela presença de todos né? espero que eu tenha conseguido passar alguns conhecimentos né? eu não sei dar nenhuma paleta e nenhum curso sem mostrar algo de conteúdo e que a pessoa que sai assistindo saia sem nada então eu acho que eu consegui passar aí um pouco desse conteúdo espero que tenha satisfeito a sua a sua seu requisito inicial para assistir o nosso curso né? nossa palestra na verdade e que você tenha muito sucesso né? e que se cuide nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando tenha paciência muitas vezes a gente perde a paciência né? seja resiliente nós vamos sair dessa mas para sair dessa depende só de você depende de nós todos né? fazer as suas atividades de forma comedida álcool gel né? a máscara distanciamento e sucesso para todos e que aqueles que não estão tendo essa alegria essa felicidade ainda gente vai acontecer vamos ter fé né? nós vamos sair dessa o mundo está difícil para todos mesmo então sucesso para vocês nos seus projetos bons estudos bons negócios até o ConorGP se Deus quiser maravilha Boiadinha maravilha como sempre é um prazer obrigado Wagner é um prazer ter você com a gente né? desde a primeira edição 2018 estava começando foi uma das pessoas que acreditou nesse nosso projeto e que vem aí a cada dia alcançando né? mais pessoas a vocês que estão nos assistindo espero você no dia 22 é isso 22 de abril agora em mais um webinar lembrando o webinar é gratuito ok? mas as gravações e o certificado de participação apenas para as pessoas que já estão lá na área de membros do ConorGP e lá tem todas as informações de como obter o certificado ok? um abraço para todos vocês nos encontramos no dia 22 Boyajan um abraço para você vamos nos falando marcar outros encontros com certeza tá? foi um prazer eu te agradeço um prazer sempre grande estar com você e quero te parabenizar né? pela organização pelo trabalho pela dedicação pelo amor que você tem por essa sua atividade né? que é assim apaixonante forte abraço para você felicidades e sucesso sempre obrigado maravilha Boyajan um abraço para você bom descanso e a todos vocês até o dia 22 de abril